Fala galera, essa dica é uma dica pra você que quer duas armas principais do Cold War. Vem comigo que eu te mostro como ativar essa bagaceira. Então você vai equipar aqui as suas armas, né? Vai equipar as suas armas aqui. Vai ter um campo, né? Criar uma classe. Eu vou pensar aqui em um conjunto de armas. Vou jogar com a Freixo aqui, né? Um fusil de precisão. Eu vou aqui em Coringas, vou botar como infrator. E a partir desse momento você já vai conseguir uma arma principal, tá vendo? Já consegue uma arma principal boa aí. Você já consegue jogar com um fusil de assalto. Então você já pode equipar o seu jogo com duas armas principais, beleza? Então eu posso equipar aqui. Deixa eu botar essa prova real, beleza? Então eu tô jogando com o Freixo, um fusil de precisão e um fusil de assalto, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele likezinho, se inscreve no canal, ativa as notificações. E até o próximo vídeo, aquele abraço.